Minecraft, mas eu tô com sono, rapaziada, pelo amor de Deus, gente, é 1h34 da manhã E eu tô aqui, mano, gravando um vídeo, olha, olha como eu sou comprometido Enfim, mano, tô aqui de madrugada, com frio, tô morrendo de frio Ó minha mão tremendo, rapaziada, ó como que treme Ó como que treme Eu vou tentar jogar Minecraft morrendo de sono Nossa, vai ser incrível Enfim, galerinha do Zap Zap Meu objetivo aqui vai ser não morrer na vida real Meu objetivo vai ser pegar diamante, olha que legal Hoje que eu não durmo, rapaziada Vamos pegar madeirinha aqui, né? Vou fazer um mexado Mexado é forte Machado, olha Opa, eu tava dormindo aqui Aí você me pergunta, nossa, mas por que você tá com sono, porque você não vai dormir? É que eu tenho insônia, né, rapaziada? Mesmo que eu tente dormir, eu não consigo, velho Mano, se eu colocar o jogo estourado Meu Deus Agora eu acordo mesmo Talvez eu tenha me arrependido de ter feito isso Eita, tem uma caverna aqui Tem ferro Agora eu acordei Caraca, velho Ó, gente, tá de noite Eu achei uma vila Preciso dormir Sai daí Sai daí, velho Sai Sai daí, velho Sai, sai daí, velho Sai, então Você cala a sua boca Mentira, que você é um ferreiro Por favor, diamante Diamante, diamante É lógico que não tem diamante Ai Vai, vai, gole Mata ele Eu tô com o coração Eu tô com o coração Olha, eu tô com o coração A minha cabeça A minha ca... Deixa eu falar A minha cabeça vai explodir, velho Do nada, assim Beleza Meu Ami Gente, se eu não achar diamante em dois segundos Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Só um diamante que eu quero, velho Eu não quero mais saber Eu vou, eu vou, eu vou